Perceberam que sempre a responsabilidade vai voltar pra mim? Sempre vai voltar pra mim. E quando volta pra mim, eu assumo as rédeas e eu começo a mudar a minha vida. A tristeza, a culpa e o medo, tudo isso cria o alerta exagerado na mente, com emoções fora do controle e atitudes incoerentes. Eu vou te dar um exemplo agora. Você pensa em algo, mas sente diferente. Age de forma contrária ao seu sonho. É como se desejasse ser rico, como eu falei, porém, não gosta de pagar as contas. Você quer ser rico, mas reclama para pagar imposto. Hum, olha que interessante. Tem medo de viver a própria riqueza, talvez porque alguém vai te pedir dinheiro emprestado. Tem medo de desfrutar da sua riqueza, os prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Tudo porque tem medo de gastar. Ah, se você tem medo de gastar, qual a frequência disso? Ou, olha só que interessante, se você precisa ganhar dinheiro pra guardar, por que você tem que guardar? Será que é porque vai faltar? E será que essa frequência não é de falta e de escassez e está longe da prosperidade que você tanto almeja? Olha que sabotadores incríveis que a gente acabou de detectar aqui. Tudo porque você tem medo sim de gastar, de perder tudo, de ficar pobre. E esse modo de agir revela tuas crenças negativas. É a tua crença operando. Talvez na infância a tua família tinha tudo e de repente perdeu tudo. E aí ficou instalado lá uma informação que está dirigindo hoje a tua vida. Essas crenças negativas é que precisa mudar para seguir no fluxo da prosperidade. Percebe a contradição? Olha só um outro exemplo muito interessante pra você só entender. Vamos supor que alguém compra um celular, um iPhone, que custa 10 mil reais. Aí você fala o seguinte, Nossa, eu nunca comprei um celular desse valor, que absurdo, gasta 10 mil reais um celular. O que você está dizendo pra mente? Mente, universo, pelo amor de Deus, nunca me dê condições de ter 10 mil reais sobrando. Porque eu jamais compraria isso. Perceberam o que é o gatilho oculto? Naquele momento você está dizendo, pelo amor de Deus, me livra disso, porque eu não quero jamais passar por isso. É isso que está no oculto. Tudo aquilo que a gente reclama, nós estamos afastando de nós. Repelindo da gente, tudo aquilo que nós agradecemos, nós estamos atraindo pro nosso campo. A maior barreira contra os teus sonhos, talvez esteja nas tuas crenças. Pra mim é a maior delas. Ou seja, aquilo que você acredita como verdade. Porque a sua crença tem capacidade para mudar a vibração das tuas células, alterar a frequência do teu campo quântico e, consequentemente, a sua realidade. O universo é como uma tela em branco e você pode desenhar quanticamente tudo o que você desejar. E é isso que Bruce Lipton fala no livro Poder da Crença, onde ele confirma a força da imaginação. E ele não está aqui no Alocine, não estamos trazendo informaçãozinha motivacional. Tudo isso é ciência. Você está conseguindo perceber o que prende a manifestação do seu verdadeiro poder de cocriar a sua realidade, o que está bloqueando a sua felicidade e a realização em todas as áreas da sua vida, o que ainda tranca a passagem da abundância e da alegria do sucesso. Seja sincero, isso é muito importante pra você destravar o que ainda existe aí na sua mente que está te impedindo. Eu percebi pelos comentários da primeira parte que muitos de vocês se encontram em uma situação crítica e não conseguem sair dela. Estão sempre esperando que alguma coisa possa mudar. Mas eu preciso te dizer de novo, não vai mudar. Nada externo possa acontecer que mude a sua vida. Porque o externo é criado no interno. O macrocosmos é criado no microcosmos. O interno cria o externo. Então você pode, nesse momento, estar com um profundo sentimento de injustiça. Eu mesma sentia isso. Achava que eu me esforçava, fazia tudo, era uma pessoa boa e mesmo assim nada acontecia. Lembra que eu já contei isso? Mas ao mesmo tempo, eu via os outros se dando bem. Eu ficava mais indignada ainda. Mas eu não sabia qual era o mecanismo na minha mente que me sabotava. Vocês não sabem o tempo que eu precisei estudar para de fato entender que esforço... Olha só. Quanto mais você esforça, quanto mais você se esforça, quanto mais você luta, mais você precisa lutar para conseguir alguma coisa. Por quê? Porque se você está lutando, 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 qual a frequência que você está emitindo de escassez, de falta. E quando você se dedica? E quando você, ao invés de lutar, você se dedica, tem dedicação? Percebeu como mudou tudo? Dedicação tem abundância. Escassez afasta ainda mais os teus sonhos. Percebeu como é sabotador mesmo? E aí, eu sentia mais revolta, porque eu não conseguia entender. E também, eu não tinha ninguém para me explicar como hoje eu faço isso com vocês. Não tinha ninguém para me orientar, ninguém para dizer onde eu estava errando. Então, eu permanecia lá, revoltada com a vida, birrenta igual uma criança, porque eu não compreendia, e eu gritava com Deus, eu brigava mesmo com Deus. Ele não podia fazer aquilo comigo. Eu não tinha, eu entendia que ele não tinha o direito de fazer aquilo comigo. E eu reclamava, eu julgava, passava o dia inteiro realmente muito negativo, porque diante da situação que eu vivia, eu me sentia injustiçada, porque eu não entendia como funcionava o universo. Eu não sabia que eu estava criando tudo aquilo, e que ele, o Deus Todo-Poderoso, havia me dado livre-arbítrio. É como se eu dissesse, eu não aguento mais esse fracasso, e ele falasse, sim, fracasso. E no momento que eu entendesse o que estava acontecendo, eu passasse a falar, eu sou um sucesso, e ele falasse, isso, você é um sucesso. Entendeu? Nós temos livre-arbítrio. E o meu diálogo mental, naquele momento, era de depreciação a mim mesma. Eu era, de fato, um personagem. E eu estou contando isso, porque agora você vai entender qual é o cadeado que está te bloqueando, mas que também me bloqueava. Esse cadeado emocional, ele tem relação direta com o funcionamento do universo. E também, aquilo que me deixou cinco anos, porque o meu processo foi de cinco anos, de vítima nesse sofrimento todo. E eu posso assegurar que poucas pessoas no mundo possuem o poder sobre esse cadeado. Eu mesma levei anos para desbloquear e para saber que ele existia. E aí, eu fiz questão de criar esse filme, revelando os cadeados, e também a chave mestra para abrir as correntes. Então, eu vou acessar, mas pra me fazer uma coisa legal. eu vou acessar, e aí eu vou acessar, Então, eu vou fazer alguma coisa então eu vou acessar,